Hahahaha Bom dia pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje o Jorginho a mamãe e o papai vamos fazer o que? Uma pista de Hot Wheels Uma pista grande de Hot Wheels isso? Sim! Hoje é o que? Pato Final de semana, hoje é sábado então a mamãe e o papai estão em casa? Sim! Vamos trocar a roupinha? Vamos tirar o pijama? Já trocamos de roupa, botamos uma roupa de dinossauro E lembrando que hoje falta oito dias para o seu aniversário do que? De Hot Wheels Muito bem! Vamos lá fazer nossa pista? Sim! Já pegamos aqui as nossas duas pistas da Hot Wheels que a gente tem essa é de fazer Drift carrinhos do Jorginho e temos essa pista também de apostar corrida Tanto a pista colocou aqui os carrinhos vamos acionar o sinaleiro quando o sinaleiro abrir a gente pode apertar o botão tá? Ah! Você ganhou! Ah! Você ganhou! Ah! de novo? De novo? Então vai! Espera aí que eu vou arrumar o sinaleiro Calma! Calma! É quando o sinaleiro abrir! Ah! Perdeu! Ah! Arruma aí! Arruma aí! Calma aí! Calma aí! Espera só um minutinho Solta! Pode soltar! A mãe vai botar o sinaleiro de novo Ah! Não vai! Ah! Ganhei! Ah! Tento! Tento! O teu outro não acionou, ó! Por isso! Aperta! Ah! Mas eu já ganhei! Ah! Não tem! Tinha um carro! Ganhei! Ganhei! A minha almeia fez! A minha almeia fez! Tinha um dedinho! Ih! Ih! Bateu! Não pode antes do sinal, hein? Ganhei! Ó! Nós temos esses 15 carrinhos aqui E a gente vai fazer agora com essa pista de drift, né? É! Vamos ver qual sai melhor Tem que ir, fazer a volta e girar esses dois, não sei, obstáculos! Tem que ir batendo obstáculo pro obstáculo carguine! Vamos lá! A gente coloca por aqui! Uh! Vai lá, Jorginho! Dá um soquinho! Dá um soquinho ali pra girar! Uh! Ih! Ela derrubou um obstáculo e caiu! Vamos lá! Agora é eu! Arruma o obstáculo aí pra mamãe! O obstáculo! Não! O obstáculo ali! Arruma pra mamãe! Minha vez! Vamos lá! Não! É minha vez agora! Pera aí! Vamos lá! Uh! Ih! Mas não derrubei o meu obstáculo! Um não foi! O outro foi! Mas dei a volta! Jorginho! Aperta aí! Não, amor! Não é assim! Ele tem que estar de lado! Ele tem que fazer drift! Ih! Acho que esse não vai! Acho que esse não é de fazer drift! É! Acho que esse não vai! Vamos fazer com esse aqui! Vai lá, Jorginho! Tem que arrumar o obstáculo! Quase! Isso aqui não é muito bom! Vai com esse aqui! Arruma lá o obstáculo! Vai! Ih! Tu tá muito fraco! Acho que tu tá fraco, Jorginho! Não tomou café direito! Arruma lá o obstáculo pra mamãe! Eu! Agora eu! Muito forte! Hum! É muito forte! Ui! Acho que esse carrinho aqui não é de fazer drift! Tá! Uh! Vai! Isso é muita força! Tira a mão! Vai! Ui! Eu tô sozinho! Não parece! Agora não! Não é forte! Vai lá! Não tá! Agora foi fraco! Muito forte! Muito forte! Não! É muito forte! Não! Mas tem que fazer médio! Não muito forte! Não! Não muito forte! Nem muito fraco! Uh! Quase! Vamos tentar com esse aqui! É muito forte! É muito forte! É muito forte! Tô! muito forte! Esse! É bem mesmo! Né? É! Peraí! Conseguiu esse! Então, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje! Corte! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Né? É! E o que que tem que fazer, Jorginho? Conta aí pra eles! É melhor do canal! Eu tô te... É! E... Curte o vídeo! Eu nem não tenho do canal! Não! Tem que curtir o vídeo! Eu tô te ouvindo! Isso! Deixa seu like! Deixa seu like! De muito like! Muito like! Muito like! Você quer? Muito like! E... Os comentários! O que eles querem ver? Um de Rex ou de Totalo? Rex e dinossauro é a mesma coisa! Tchau! Tchau, gente! Até outro dia! Beijinhos!